Se você tem Mi Band 6 ou Mi Band 5, essa dica aqui pode salvar seu celular. Nesses dias eu tava aqui em casa e simplesmente meu celular sumiu. Sumiu de verdade, eu não consegui encontrar em nenhum lugar. E até o final aqui da história, vocês vão descobrir onde ele tava. Mas o que me salvou aqui foi a minha Mi Band 6. Eu tava com ela aqui e ela mantém a conexão com o celular. E ela tem uma função aqui super legal, que é de você encontrar o seu celular perdido. Basta tá conectado via Bluetooth. Eu sempre deixo o meu, ó. Tá aqui, ó, conectado via Bluetooth. E eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês encontrarem o meu celular, ó. Até vou contar antes. Ele tinha caído dentro do sofá ali, dentro de uma aberturinha. E meio que tava no silencioso, não conseguia encontrar ele de jeito nenhum. E aí, utilizando aqui a Mi Band 6, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha como que eu encontrei ela. Isso aqui funciona também pra Mi Band 5, tá bom, galera? É dica super legal, ó. Eu vou lá perto das configurações, na opção mais. Se eu não me engano, na Mi Band 5 é nas configurações, ó. Vou clicar aqui em mais. E aqui, ó, encontrar telefone. A gente pode até colocar esse aplicativo na parte da gaveta de aplicativos, tá? Mas o meu aqui tá na opção de mais. Clico em cima. Ó o barulho do celular lá. Vou até desligar aqui. E aí ele para, né? Na hora que você clica na tela, ele para de procurar o celular. Mas, se o seu celular estiver conectado via Bluetooth aqui com a Mi Band 6, ó. É só clicar em encontrar celular, ó. De novo. Ele fica apitando, né? Apertei aqui pra parar. E aí você consegue encontrar seu celular. Até se ele for roubado no metrô, alguma coisa. Se tiver com a Mi Band 6 ali, coisa rápida. Você consegue apertar essa opção aí. Seu celular vai começar a apitar e dá pra utilizar de diversas formas. E eu acho super interessante essa função. Acho que muitas pessoas acabam não falando dessa dica aí. É uma função ainda meio esquecida na Mi Band. Mas, pode salvar a vida do seu celular. Se você tiver com a Mi Band conectada nele. É só deixar o Bluetooth sempre ligado. Que sempre ela vai estar conectada. E você vai conseguir encontrar ele. Seja onde for. Porque é um barulho bem alto. Bem irritante. E eu acho que é do próprio Mi Fit. Esse toque aí é bem legal mesmo. E galera, vocês gostaram dessa dica rápida? Deixem aqui nos comentários. Se vocês já utilizaram essa função. Se vocês conheciam essa função aqui. Pode deixar nos comentários. E se você ainda tiver alguma dúvida. É só também deixar aqui nos comentários. Que eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Tá bom? E galera, se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal. Pra ser sempre notificado quando tiver coisa nova. Tá bom? Um abraço pra todo mundo. Valeu por ter assistido. E fui!